Tô comendo a batata, hein? Cagado de fome! Mano! 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 Será que batata com vitamina de banana fica bom? Vou testar agora, tchau! Tá maluco, mano! Tá maluco, mano! Ficou bom, mano! What the fuck? Pera aí, rapaziada! Então é o seguinte, mano! Tô aqui com o Douglas Sola, tá ligado? O canal dele já vai tá na descrição! Se inscreve lá! E eu e ele, ó, já vou mostrar aqui minha tela pra vocês aqui E eu e ele, a gente vai entrar no Discord Selbit Nossa, tem a luz muito forte aqui A gente vai entrar no Discord Selbit, eu e ele, né? E a gente mudou o nome, tá ligado? Olha ali meu nome ali, e o nome dele ali, ó Capetinha da marmita, esse é o nome E a gente vai mudar nossas vozes, tá ligado? A gente vai chegar lá e vai zoar lá com todo mundo Desafio hardcore E... é isso aí, tá ligado? É isso aí, agora eu vou falar com ele lá Vocês vão ver, vocês vão ver Bora, culpado! Qual que não vai entrar? No geral, na sala 1, geral tem mais gente Vamo lá, vamo lá, então Pera aí, deixa eu ver aqui Geral, geral E cabe nas dois Vai, entra, entra, entra Calma, calma, agora? Agora? Então vai, agora, então vai, vai, vai Então, eu sou o hater do Selbit Tá ali com a foto do Rezende E o Douglas é... Eu não canto, eu falo, beleza? Então, é isso aí E tem muito mais gente aí nessa sala E eu queria mostrar a todo mundo que tava aí Mas, não tem como, vai, o negócio vai ficar, vai ter que ficar cortado assim, beleza? É nóis Alô galera Nossa senhora Correpo Quem é fã do Selbit aí? Eu vim aqui, eu nãoینve vocês Cadê o fã do Selbit? Quem é fã do Selbit aí? Era muito tomado o cu, beleza? Tomado o cu, rapa Ah, ele se mostrou. Seus lá de gusados. Eu tô fazendo a abandonar. Quem é foda-se do Cellbit aí? Cellbit é meu ovo. Meu Deus do céu. Meu ovinho. Galera, eu jogo Minecraft. Muito interessante. Eu sou foda-se do Resident. Aqui é reivindível. Eu silenciava. Porra, velho. Quem silenciou aí? Vai dormir, vai dormir. Eu tenho, eu tenho. Eu tô jogando Minecraft. Ainda bem que você falou de jogar Minecraft, velho. Tá perguntando agora. Jogou Minecraft. Eu não gosto da Pabllo Vittar. Eu não gosto da Pabllo Vittar. Eu vou cantar pra vocês. Não ficarem tristes. Tá bom que Sofia não merece. Quem é DC? Sofia não merece falar. Eu odeio Cellbit. Meu Deus do céu. Eu sou o namorado do Vittar eles. Nesse momento a mod entrou. E aí você já tá ligado o que acontece, né? Já avisei que vai dar merda isso. Cellbit e seu zeneiro. Que lixo. Só eu que posso falar nessa merda. Mano, tá me perguntando agora aí. Cala a boca. Cala a boca aí, meu irmão. Tá ligado? Tá maluco. Tem x1 no Minecraft. Meu Deus. Eu consegui mudar. Todo mundo que tá falando com essa voz irritante. Ah, então ele mutou ele mesmo. Eu tenho probleminha. O que ele fez isso? Eu não canto virgula. É o hater e eu não canto. Eu falo. O que deve? É esse eu não canto. Eu falo? O que deve? Agora fodeu filha da puta. Ah, agora entendi esse. Eu não sei esse hater do Cellbit. Eu silenciei. Muito chato. Ainda bem que eu sou fã do Cellbit. Ainda bem. É quatro da manhã. Quatro e meia da manhã e eu tô editando. É isso aí. Então deixa o like. Eita porra. Ah, ele tá mutado agora. É mesmo. É fortinho eu falando aí, mano. Talvez quando vai ter live. Deve. Essa voz tá muito boa. Mas é bom mutar. Mano. Alô. Mano, me mutaram filha da puta. Tá maluco. Tá bom me mutaram, mano. Que raiva, mano. Vamo criar outra conta. Vamo retar lá de novo. Eu vou ser o fã do... Calma, calma, calma. Eu vou ser o fã do Rezão. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Bom, não deu pra gente fazer muita coisa. Porque a gente foi mutado pelos moderadores. Ele é garmão de ser besta. E a gente não pode fazer nada, né? Eles tão certos. A gente tá errado. Entendeu, mano? E, mano, comenta aí, velho. Algum youtuber que vocês conhecem que tem Discord. Porque a gente vai lá. A gente vai zoar tudo lá. Bravo. E o vídeo vai ser melhor. E maior. Entendeu? Mais grande, entendeu? O Discord do Cellbit vai tá na descrição. E eu... Eu não sei se pode colocar, mas... Eu acho que pode. Uai. E, mano, eu vou divulgar esse vídeo lá no Discord deles. Que ideia, mano. O bagulho é doido mesmo. E, mano, vamo ver o que o povo vai achar, velho. Uma bosta. Eu tô achando que eu vou tomar um hate do carai, mas... Vamo ver, né? Tudo errado essas perguntas. E o canal do Douglas Sola vai tá na descrição, beleza? Então é nóis. Me segue lá no Twitter e no Instagram. E é nóis.